Música Olá amigos, vamos mostrar nesse vídeo como configurar o mesmo controle em duas placas de motores diferentes. Na verdade é uma programação muito simples. Como existem muitas dúvidas sobre isso no canal, resolvi postar essa dica. Bom, aqui existe um controle com três botões, a gente vai codificar dois botões apenas. Então, primeiramente, se vocês tiverem dois motores na mesma residência e quiser codificar um botão numa placa e outro botão na outra placa, faremos da seguinte maneira. Aqui temos duas placas do mesmo modelo, certo? Então, vamos configurar esse botão nessa placa e esse botão na outra placa, certo? Então, quando apertarmos esse botão, vamos abrir um motor e quando apertarmos esse botão, vamos abrir o outro motor. Então, configuramos esse botão nessa placa, confirmamos aqui e agora vamos configurar o outro botão nessa placa e confirmamos aqui. Então, agora, esse botão está configurado para cá, veja, e esse botão está configurado para cá. Bem simples, né? Não tem mistério, então. Se quisermos configurar os dois botões para as mesmas placas e os motores não estiverem no mesmo local, por exemplo, vocês têm um motor na residência e um motor no seu escritório, no seu trabalho, então podemos codificar os dois botões nessa placa e os dois botões nessa placa. Se os dois motores não estiverem no mesmo local, se eles estiverem próximos e estiverem no mesmo local, então, assim, codificamos um botão numa placa e outro botão para outra placa, certo? Bem simples, pessoal. É isso aí. Então, pessoal, é isso aí. Quem precisar de peças para qualquer modelo e marca de motor, entre no nosso site Vendas no Mercado Livre, que aparece aí embaixo na tela. O nosso diferencial é de quem comprar peça conosco, nós damos suporte e respondemos as dúvidas para a troca das peças e defeitos nos motores aqui pelo YouTube. Quem não encontrar sua peça que está procurando no site, envie um e-mail para peças.com.br Peças é com C, não com cedilha, certo? E assim procuramos sua peça e respondemos em seguida. E para quem tiver alguma dúvida em relação a esse vídeo, deixe aí embaixo nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, que temos vídeo todas as semanas. Dê um joinha aí embaixo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho